Olha só minhas amigas, trazendo aqui pra você moda infantil em jeans Gente, olha só esse padrão que a gente tem pra você Infantil a partir de R$ 25,00 Jaquetas aqui ao preço de R$ 37,00 Olha só essas jaquetas Tem calça cargo infantil também Olha essa cargo, wind leg pra você, infantil Gente, peças ao preço de R$ 25,00 Tem shorts aqui Tem essas calças de R$ 38,00 Vê se até que tamanho é a mercadoria Do 2 ao 12 Minha amiga tá aqui, do 2 ao 12? Do 2 ao 12 Do 2 ao 12 Pessoal, a Hadri Kids, fica comigo aí nesse vídeo Que está chegando os fornecedores aqui de Toritama 0819-8900-7809 E o 981-2159-1979 Hadri Kids está aqui na Galeria Nirã esperando você Beleza, com essas ótimas mercadorias Esse aqui tá de quanto? R$ 35,00 Esse aqui tá quanto, hein? R$ 35,00 do 2 ao 10 E as jaquetas Gente, olha só Esse colete tá quanto? O colete R$ 30,00 o colete Gente, moda infantil De 2 a 10 anos Esse fornecedor tem aqui pra você Olha só essa jaqueta, pessoal Top demais Pra você já chegando e conferindo Fala que viu aí no Vendas Toritama em região, viu? Leva já pra sua confecção jeans Olha o jeans com brilho aqui pra você também Macacão, calça, não é isso? Esperando você aqui a Hadri Kids em Toritama Pra você já chegando e conferindo Não perde tempo Leva já pra sua confecção Um envio é quantas peças? Entrega e Santa Cruz faz entrega Certo É quantas peças pra envio aí? 10 expulsões A partir de 10 peças Tá fazendo correios também? Faz Correios, excursão, transportadoras Gente, Toritama, Santa Cruz faz entrega E você conferindo com a gente A Hadri Kids aqui Esperando você Olha só esse padrão, gente Top demais Você já conferindo com a gente aqui Esse fornecedor em Toritama Não perde tempo, hein? Valeu, minha amiga Sucesso, viu? Hadri Kids Mais uma vez aqui Esse contatinho pra você Conferir com a gente aqui No Vendas Toritama em região Gostei da jaqueta Olha o padrão Você conferindo com a gente Vamos trazer mais fornecedor Vamos então Olha só, minhas amigas Meus amigos Trazendo aqui pra você A Grid Jeans Aqui em Toritama Pessoal Estamos aqui na Galeria Nirã Trazendo essas calças Ao preço de 37 reais Olha, tem short aqui pra você Meia coxa Tem essas lindas calças Só lembrando que toda semana Eles tem novidades Então já vou trazer Esse contatinho aí pra você A Grid Jeans É parceiro aqui Do Vendas Toritama em região Pode comprar de confiança Parceria nossa 0819 94648521 Está aqui esperando você Na Galeria Nirã Entre o setor 1 e 2 Eles tem aqui Esse fornecedor Setor 1 e 2 aqui, né? Setor 1 e 2 Olha o jovem aqui Olha o Adair Está por aqui O envio aí Olha o Adair É 10 peças A partir de 10 peças A gente já envia E também Eu coloco também A etiqueta do cliente A etiqueta do cliente, né? Olha, não esquecendo Se você quer fazer aí A sua mercadoria Com a sua própria etiqueta Fala com esse jovem aí, viu? Com certeza aí A Grid Jeans Que aqui tem novidades Aí tem novidades Aí sim Pessoal Tem shorts aqui, ó A partir de 25 reais De 25, de 27, né? Tem moda aí 25 e 30 E 30 25 e 30 reais Então aí Tem moda plus size O plus size está quanto aí? 35 35 reais Moda plus size 35 Tem shorts de 25 E de 30 reais Tem saias aqui também, ó Pra você 27 reais 27 reais Aqui a saia E aqui tem essas lindas calças No jeans com lycra Pra você já chegando E conferindo Olha só aí o padrão Pra você, viu? Confere com a gente aí Então esse super fornecedor A Grid Jeans Em Toritama E você já conferindo Com a gente Pessoal Deixa aquele mega like Tem blusa também? A de quantas blusas? A de 10 reais 10 reais Gente, olha as blusas aqui, ó De 10 reais Que eles têm aqui pra você A Grid Jeans Está aqui em Toritama Esperando você Com essas lindas peças Bom demais, né? E você já conferindo Com a gente aqui No Vendas Toritama Em região Beleza? Pra galera aqui chegando Contatinho aqui pra você Mais uma vez E deixa aquele mega like Compartilha Tamo junto com você aí Trazer mais um fornecedor? Então confere com a gente aí então Vamos lá Olha só meus amigos Chegando aqui com você Na Dinarte Jeans Com peças masculinas Pra você Olha o rasgadão Dessas peças Que eles têm aqui Peças a partir de 35 reais Bermudas masculinas Jeans De 35 Esse aqui já é o Jeans Brinde 38 aqui, né? 38 Gente, pra você chegando E conferindo Olha o padrão Desse jeans aí Pra você A Dinarte Jeans Está aqui em Toritama Na Rua da Galinha de Capoeira Rua do Hotel Tenda Calças ao preço De 42 reais Tem a cargo Também jog Olha só Calças masculinas Cargo Jog Ao preço de 46 reais Gente, olha só o padrão Aqui pra você Com bolso lateral E essas bermudas aqui Pra você Com jeans com lycra Eles estão aqui Esperando você Em Toritama Olha o Instagram aqui Dinarte Underline Jeans Também o contatinho Aqui pra você Pedir já essa mercadoria Olha a fala Que viu aqui no Vendas Toritama em região Porque vem mais fornecedores Aí pra você E esse aqui Está em Toritama Esperando você 0819-9652-1919 O envio é o que? Dez peças? Dez peças Já faz a entrega aí Não é isso? Gente, olha Jeans com lycra Pra você Bermudas Mercadoria Veste até que tamanho? 36 ao 46 36 ao 46 Pessoal Pra você chegando E conferindo É uma mercadoria Nos padrão aqui Tudo nas etiquetas Calça masculina De 42 reais Olha esses lavados Lembrando que esse jeans aqui Ele não é aquele jeans Que desbota Você lava uma vez Duas Já perdeu a cor Não Isso aí É padrão pra você A Dinarte Jeans Está aqui em Toritama Esperando você Com essas ótimas mercadorias E você Fala que viu aí No Vendas Toritama em região Super fornecedor De moda masculina E você já conferindo Com a gente Bom demais Fala que viu Aqui com a gente Essa jogga aqui Tá top Top demais E você já conferindo Com a gente Dinarte Jeans Em Toritama Vou trazer mais fornecedor E você já deixa Aquele mega like Vamos então Olha só meus amigos Chegando aqui com você Na Fada Chica Pessoal Trazendo peças A partir de 13 reais Gente Olha só Essas saias Short saias Pra você aqui Ao preço de 13 reais No bengalini 13 reais Gente Tecido duna Aqui ó Pra você Shorts Ao preço de 15 reais Tem pra você Essas calças aqui A partir de 20 reais Gente A partir de 20 Você leva calças aqui Da Fada Chique Olha as dunas Aqui pra você Essa aqui Já Tá muito linda Ao preço de 25 reais Tem ela Cargo aqui também Ao preço de 25 Essa aqui É O bengalini De 20 reais Pra você Tem também agora Pra você aqui Esse fornecedor Alfaiataria De 30 reais Alfaiataria Você sabe Que é um tecido Bem diferenciado Aí né Gente Com bolso Ao preço De 30 reais Jog Alfaiataria Pra você A gente tem aqui Olha só Cargo Alfaiataria Também pra você Eu já vou trazer Esse contato Pra você pedir Mercadorias Se liga aí Então Que está chegando Muitos fornecedores Aqui de Toritama E você já deixa Aquele mega like Aí pra fortalecer O nosso trabalho 0819 9857 9382 Está aqui então Estão esperando você Na rua do Hotel Tena Rua da Galinha de Capoeira Como é conhecido Esperando você aqui O envio aqui do pessoal É a partir de 20 peças Nas excursões E transportadores Gente 13 reais ali Pra você Moda Plus Size Eles também tem aqui E você já conferindo Com a gente Olha só pessoal Padrão aí pra você Viu Confere aí então No Vendas Toritama e região Esse super fornecedor Que está aqui em Toritama Duna Bem Galine Pra você Esse padrão Aqui Gente Top demais Confere com a gente Tem mega like Compartilha É o Vendas Toritama e região Com você Aqui na feira De Toritama Com essas ótimas Mercadorias E você já conferindo Com a gente Vamos deixar o like Aí pessoal Deixa like Compartilha Que a gente aqui Estamos junto com você Trazendo sempre Os melhores Lembrando que A edição parceira Aqui do Vendas Toritama e região Viu Fada chique Parceirão nosso Aqui Está aqui com você Em Toritama Na feira livre Vou trazer mais Se liga aí então Está chegando mais Fornecedores Vamos então Olha só minhas amigas Chegando aqui com você Na feira livre De Toritama Pessoal Trazendo aqui Pra você Roberto Laço de fita Com peças ao preço De 12 reais A gente tem aqui Pra você Esse fornecedor Olha só o choque Duna Que a gente tem Pra você 12 reais Tem blusas Aqui As blusas De 15 reais Blusas De 15 reais Ali Duna Pra você Já chegando E conferindo Beleza Roberto Anda por aqui Trabalhando Sucesso Meu amigo Pessoal Tem alfaiataria Ali O alfaiataria É de 40 reais Tem calça Também Conjunto calça Sai Não é isso Pessoal Pede aí o catálogo Que eu já vou passar Aqui pra vocês Contar Você que está chegando Aí então Pede já Essa mercadoria Fala que viu Aqui no Vendas Olha o Instagram dele aí Roberto Laço de Fita Esperando você Contatinho 0819 9985 6477 9454 9390 Esperando você Aqui na rua Da Galinha de Capoeira Aqui rua do Hotel Tenda Esperando você Ó vou trazer mais fornecedores Aí pra você Então já vai deixando Aquele mega like E conferindo com a gente Peças a partir de 12 Eles tem aqui pra você Olha as saias Saias de 20 Quanto? 25 25 reais Gente Saia longa 25 reais Calças duna 25 reais Também Olha o vestido longo Aqui pessoal Ao preço de 45 reais Longo Ele mais curto Aqui ó Plus size Tá o preço de 40 reais No tecido duna E só lembrando Que é uma mercadoria Com um ótimo acabamento Pra você que está chegando aí Gente É top Essa mercadoria Pra você levar Pra sua confecção Olha os botões Coberto Forrado aqui ó Pra você Beleza Moda plus size Tenho pra você aqui A Roberto Laço de Fita Esperando você Toda semana Sempre tem novidades E agora com a alfaiataria Você pede a mercadoria Pede aí o catálogo O catálogo geralmente É disponível que dia? Na terça-feira Terça-feira O envio é 10 peças Tá fazendo correio também Só excursão E transportadora Pessoal Toritama Santa Cruz Excursão E transportadoras Você Confere aí Então a Roberto Laço de Fita Olha isso aqui Amarração Tem as calças aqui Com botão de coberto Beleza E você já conferindo Com a gente Esse super fornecedor Aqui Em Toritama Mega like Pra essa mercadoria Pra esse fornecedor Pra essa mercadoria